Não, puxei as asas sem querer. Agora Afonso minou. Juntar-se ao jogo já me pôs juntar a ti. Enquanto vais ouvir o gajo falar vou tentando fazer aqui algumas missões. Mão de chile. Já dizem que pega na moto voador. Por quê? É mais fácil para chegares ao hangar. E não vais sair por uma ponte e o caralho que assim vais logo pelo bar que é mais fácil. Não me dizes que isto aqui é um avião. Falar-se é mesmo um avião. E as missões todas agora é para tu pegares em aviões. NUH. NAAH. AISOS. Que ideia! Vai ser para pegar sei lá uma moto. Eu estou a dizer isso porque eu já não sei como é que se pilota. Deu de vez. O boneco está a uma volta do caralho só para chegar ao sitio que eu quero. Entrega-me o mongol não, Andar. Entra-te por isso. Lool, Odar. Este avião tem aqui uma machine gun. Andar, Lool. Lool. Como é que se voa? Já não me lembro. X, pressionas no... E, se não tenho erro para coisares o boost. 5 do número numérico para ir pirar-as a bota. E depois é só dar-as o E que ele voa sozinho. Estou lá no avião. Ah, no avião, fodeu. Isso é no 5 também. Que é para empinar para levantar. E o W para andar. Desde que ganha a velocidade... E a teia. E agora vamos lá fazer livestream. Aleluia. Já dá. Atenha para ir atrás de mim. Uma pessoa não faz nada. Tem que ser para a polícia atrás. Mas que eu não posso roubar aviões? É proibido agora? É proibido agora. É proibido. É proibido. É proibido. É proibido. É proibido. Deixa-me logo agora aqui não é coisa. É proibido. Andalou. Não estou a entrar no GTA. O que tu esqueces? Tens aqui uma machine gun cá em cima. IA. Que puta. Essa é qual é o Ellie. Já vi. Eu já estive a ver um Ellie desse. Isto faz parte daquela DLC que eles fizeram. Qual DLC é? A das armas do bunker. Essa? Eu acho que faz parte. Se tem a ver, não tem muito. Sim, mas isto aqui tem tudo a ver com guerra. Se reparar. Pois é que eu disse que se tem a ver, não tem muito. Vou jogar D2, está bem? Vou jogar o que? Played and Soul. Dia 2 de Played and Soul. A testa te segue, mas... Cheguei, cheguei. Fudei um helicóptero porque estava aqui à porta mas safado. Você agora tem acesso ao esquema de frete aéreo. Deixa eu ver se está dando a minha matar. Operação concluída. O comando está a funcionar? O comando está a funcionar? Maravilha. Acabas comando agora? Eu jogo com os dois, estás a ver? Imagina, quando é para atirar, usa o rato. Quando é para... Parar. Quando é para, tipo, conduzir e isso usa o comando. Atira... Andaste a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... É uma hora de falar, mano. Começou a tirar... Coleg! Cheguei na sessão. Cheguei na sessão, já sabes como é que é? Não, puto cá dentro. É bem alagado. Boas-vindas, chance. Marca! Marca! Alcool e tobacco! O que é que eu tenho? Eu tenho algo ali, está lá. Ah, que ia... Vamos lá localizar qualquer merda. Droga, tabaco, álcool. Não acordei-te. Tem que tirar o cabo da frente. Fudeu, 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 eu tenho de ir ao banco do Passive Thunder. E pôs no telhado. Fudeu, 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 fudeu. Óbvio, rodar. Podias-me ter dito que ias manda a mensagem. Por que deixaste? Não, porque eu fui ver quem era. LOL LOL E Andar, que tens hidras fria, bem dizer, aqui. Aqui tem sempre hidras a spawnar. Andalol E, WTF, consegue... Consegues jogar LOL, a bem dizer, aqui a pilotar o avião? O helicóptero. Hã? Consegues jogar LOL? Sim, tipo, por cima. Consegues jogar LOL? Perceber-te. Não, eu não entendi, tipo... Estás, tipo, na câmara do LOL, quando estás aqui... Ah, LOL. ... a pilotar o helicóptero. WTF. Que carros é que eu tenho aqui, a melhor motos? Como é que estás? Na garagem. Vai comprar o cois então? O bunker? O bunker. Keep calm. Não, não me mate. Atenção. Estou a fazer as cenas. Ah, ah, puta de piada, João. Ei, isso não é ano rosa e que caralho. Não, peraí, vai ter que ser mesmo um cocomando. Deixa-me só organizar esta cena dos cabos para aqui. Pôr os fones assim... Então já está ele ao chão antes, não é que? E, peraí, o cocomando é aqui. Olha aí. Ui, já foste. Não. 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 Por completo não sei, mas pelo menos a parte dos aviões e dos helis já. Essa parte já saiu. Dark. É isto. Faz aquele golpe. O último golpe do Passive Standard. Passive Standard, sim. Eu estou cá em cima no telhado. Ai, que top. Ai, tens de matar a bué da gajos. Tinha que bater a minha melina aqui. Não. Tinha de matar a minha melina aqui, não? Ai, jesus, peraí, deixa eu ver se consigo tirar aquilo. Agora está no estado aqui mais um bocadinho de dinheiro, fora choques. Tirei-me, foda-me, sou muito altista, por favor que eu nasco lá em cima, por favor. Sorte que eu nasco lá em cima, caralho. Eu a tirei-me outra vez. Ih, fodeu-me. E aí, foda-me, 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 foda-me. E aí, foda-me, 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 foda-me. Olá, Dark. Oi, chato. Acredito que eu não consigo tirar umas escadas. Ai, tu és muito foda. Então eu vou seguir te trascado Ah não, já está Mas que eu já começaste a live foi? Já Vou colocar isto aqui Spoiler Diz-me uma coisa, se fosse tu que mandaste mensagem Agora não É o Tiga O que é o Tiga está aqui a fazer? Aonde? Na sala Na sala? Que sala? Aqui? Caralho Uns bem-vindos Puxa-o Vou dar uma desenho para eu puxar Ah vou puxar Deixa eu ver Bom dia Bom dia Bom dia Atrasado Atrasado Eres tu que estavas me mandar mensagem no Steam, não eras? Ah Pois Apareceu Ah Atrasado O que é que eu tenho a comprar? O... O hangar Ok 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 Legal Dark, acreditaste que eu agora clique no Get Pack K Para pegar no menu das armas e não é Espera ai qual é o botão? É o botão É o botão Se calhar vou comprar do lado de baixo Really nigga? Ok, já viste o preço deles? Não, uma pessoa não pode estar quietinho um segundo e já começam a matar Ah Queijo do caralho Queijo do caralho Não Não, não morras Não, eu se calhar vou comprar os do lado de baixo O que é? Ah não, só o hangar Juro que eu vou a reventar estes gais Só há o hangar na zona militar? Ou como é que? Não, não há também lá em baixo Em L.I.S. Ah não há? Ah e há? No aeroporto Ah sei Não há o hangar em baixo no aeroporto Há um ou dois Ah agora estou-me a cagar Comprei na zona militar Lá é melhor Lá tem os id Lá podes pegar nos idas Nos idas free Os gajos lá não te matam Por isso Ah anda filha da puta agora Ah Mas por isso Estavam a dizer se Estás a lagar? Por eu? Diga Eiga Are you there? O que eu estava a dizer É que vocês estão a perguntar Se podiam vir Querem que eu os chame ou não? Quem? Sei Quem? Sei Senpai Aigau O... O Butz Isso mesmo Ah podes mandar vir Podes A vontade E carago Ah nada que eu sei que estás com a furia de matar Manda agora Calma do caralho O senhor não pode estar sossegado Ai ai A polícia vai me matar Agora aqui uma bomba adesiva Olha os aviões e tudo que saiu na DLC não precisa de level pois não Ahn... Não sei Precidas de uma coisa chamada dinheiro Ya mas isso precisa de poder Eu não preciso que eu já tenha um bilion e tal Pois é É agora a coisa que eu não tenho que só tenho... Só tenho 135 milhões Foda-se Oh... Can'tru 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 Can you pick me? Ah... Como é que eu vou te pegar se eu tenho helicóptero atrás de mim? Que eu estou a fazer... Acabar a missão Ahn... 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 Olha por acaso o meu irmão... O meu irmão já me disse que posso jogar na conta dele? Tenho que criar uma conta para mim dentro do Fifa Eu tenho Fifa também Qual é? Acerto Ahn... 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 Mata, podes pegar nos ídolos se quiseres, que a polícia não meia atrás de ti. Pensais bem até que tens mais segurança, porque quem entra lá e não tiver hangar está fudido. Já viste quantos gigas é que são para essa cara? O que é GTA? Ah não, eu penso que já o tenho bom. São 15 gigas, é pouco. São 2 gigas. Quê? Já não são. Ah, e foi rápido, e foi tipo giga. Eu tenho pena do Chico. Se for Newark, diz que é 2 gigas, mas faz um upgrade de 20. Eu posso atirar as cargas? O que? Oh meu Deus. Ai, tu pode atirar agora as cargas e o caralho. Ah? Ai, que top, pode atirar as cargas. O que? No Cargobob? Ai, no... Não, nos helicópteros agora. Ah, já sei. Cai! Ai, não caiu. Let's gooo. Tiga, já estás numa sessão? Só para ir agora ao GTA, quanto mais. Oh my God, eu não tenho nenhum deles adicionados. Tu tens-me adicionado, se não me engano. Ok. Dark? Ou Dark Ball, sim. Sim, tenho Dark. WTF, porque é que tens Lopes? Por ti, quem usava mais o TS era o meu irmão, na altura. Ah, ok. E então pronto, ficou o nome Lopes. Ah, ok. Let's gooo. Mas tu andas ali, não és? Ah não, é o trai... Dark, Dark, confia em mim. Anda para o hangar, ninguém te mata. Outra vez, já percebi, calma. Estavam aqui dois Hydras, os dois gajos esperaram para eu entrar. Olha, sim senhor. Zona Militar é a melhor coisinha do hangar. Costou-me 5 milhões, mas já foda. Ah, com esse dinheiro é o que dá. Carga armazenada, materiais animais, joias e pedras poderosas. Animais já bastas tu, não te preocupes. Pedras poderosas? Precioso, foda. Infinity Stones! Álcool e tabaco. Ah puta, o GTA V anda ali a dar com a droga. Mas eu finalmente falo de alguma coisa de jeito. É mesmo. A base do GTA é toda sobre droga. Ah, não é? Tem que ter pedido. É só o Trevor. A base do Trevor é o quê? Ocelote ardente. A bossa e as drogas é que é o Trevor. Trevor Phillips Industry. Ah não, é Trevor... É Trevor Phillips. Alar, o que queres fazer então? Hã? Estamos quais? O que queres fazer? Fazemos as vossas missões ou depois faço as minhas. Ou fazemos as minhas e depois fazemos as bossas, como vocês quiserem. Eu tenho guito. O CC tem guito. Mas hoje não é problema. Eu já comecei a fazer as minhas. Se quiserem continuar... Tudo o que eu preciso é de XP, portanto. É como eu. Qualquer pessoa precisa de XP. Faz a que nível? Quarentida ao quase 50, que eu tinha vovado de pano. Eu estou a 89. E menos de onde eu ia ficar em nível 70. Opa. Lester, estou-me a cagar para ti, autista. Olha, há novos Ices. Ah? Acho que há. Um golpe está disponível nos apartamentos de alto padrão. Olha só, há novos Ices. Oh, Nave, mas tu não tinhas acabado os Ices que tu foste ban, Trunks. Não sei. Não, que eu vou te convidar para o bunker. Ok, f***-me. Eu não tenho que te adicionar, Dark. Eu também. É Dark, vale IT. Deita Dark, já te convidei para o bunker. Dark, vale... Já te convidei para o... É D, V, I, T, tudo grande. Agora é que eu estou a chegar. Agora sabes é que eu vou ter o problema da resolução. Dark, abaixo tu vais tirar e-bop. Não é que abaixo. Não, que eu já comprei. Tipo, tu jogas GTA V. Já. 400 e... Não, 460 por 320. Ah, é que às vezes, tipo, eu me pergunto. Como é que tu jogas outros jogos que são tão pesados? Os outros eu nunca costumo ter muito problema. Já é que estou-me uma... Tu jogas até ARCT. Como é que tu jogas ARCT? Ah, mas no ARCT não é tão pesado. Ai, não é. É. Não, nunca é na vida. Dito já. Não, não é. Puto, eu não aguento ARCT. Eu jogava ARCT 6 FPS. E jogo GTA V a 30. Oh, mano. Mas isso é porque tu não sabes configurar. Então... Estava tudo low. Dark, estava tudo low. Eu jogo high o ARCT. Jogo médio. Não sabes configurar. Para configurar bem, tens de ir aos fecheiros. Para que achas que eu jogo GTA? Se não dá o pai que ia rodar a 20 FPS. Por isso é que eu jogo a 60. Batata, maude. Mas funciona. Meso, só o pessoal aqui a pilotar. Que a puta. O que importa é jogar no... Ai, eu acho que tu joga dois copos. O que importa é jogar, não é os gráficos. É. O que importa é jogar, não é os gráficos. Antigamente só para jogar eu tinha tudo no mínimo mesmo. Até a resolução. Eu tenho tudo. Tudo no mínimo. Tudo no mínimo. Olha, eu tenho tudo no normal e a resolução está no máximo. 1920. Então pera, tu jogas a quantos FPS? 30. Pera aí, eu posso entrar pela entrada principal? Então tu preferes ter melhor qualidade do que ter mais FPS? Ah, ele é. Ele prefere os gráficos do que... Só cai e só vê mesmo muita merda. Não, porque eu jogo bem a 30 FPS. Já me habituei. Num moleque nem nada. Por isso. Já estou avisado a isto. Já. Era como eu no CS jogava a 30 e eu vi também a jogar a 30. Mas agora pronto. Já não é esse problema. O meu proprietário chegou à base. Já agora tu pode entrar no... Já agora podes andar que a policia não vem atrás disso. Reparas? Muito melhor. Aqui tem hidras grátis. Acho que não tens. Olha aqui Dark. Olha ali. Olha aqui só o hidras grátis. Ali um. Ok. Sensei, tu consegue... Pera, quando é comprar? Vamos testar. Tenho, tenho. Esse junta-te a mim só. Pois é isso. É que eu não consigo dizer não. Ok. Ganha-se por off. Eu tenho que aceitar. Resolução não deixa. Resolução não deixa. Dario, qual é que compraste? Tu vais spawnar aonde? Eu comprei este. Eu comprei este. Acho que deve ser meu apartamento. Não, não. Não, não. Agora vais aturar o gajo. Vai lá, vai lá para adiante. O gajo vai te... Vais ter doido o gajo durante 10 minutos. Não, não ia ser. Brincas. 10 minutos. 10 minutos, 5, 6. Pai. O gajo vai falar para caralho. Estou a falar a sério. Oh Dark, sou uma cena. Alguém está sequer a ver a live. Uhum. Não, não. Não, não. Não, não. O Giz de Rei para dar os gajos de A5. Entrou agora. Já vem para aqui com os cheats. Oh my god. Ele não tem. Ele não tem os cheats. Ou só lá tem a mesma coisa que o T20. Será que não é tão rápido? Não diga, tens o dar que eu te ensinar. Espera aí. Não consigo te ensinar. A redução não me deixa. O que? É. Porque o rato vai bué para a esquerda. Tipo, eu vejo do lado direito, mas ele está bué à esquerda. Quando eu faço no menu, eu roubo. Porque o resto está bom. Você mesmo está... Então como é que vem para a nossa sessão? Ah... Para o menu do GTA mesmo. Eu já estava a perguntar ao sensei se tinha coisado. Porque se ele tem eu adicionado, entras na sessão e depois você entra a partir dele. Já estou na sessão dele. Érico. Estou à espera que eles me convidem. Como é que te chamas? Liquidai... Todo mundo morreu. Ou! Ei, ei! Como é que eles se chamam ao sensei? Cantera? Você está me tentando matar? Oh, Deus, não! É, qual é que é o teu nome do GTA? Meu? Cantera mesmo. Estou a ver o nome dele. Aqui. Estou ao lado. Estou tarde. O que te mantém? É, é muito tarde. Ah, tu bando. Meu melhor amigo. Não é, mas eu vou atacar o meu. Ele não vai 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 atacar o meu. Ele é um guru. Ele é um coach de vida. Eu não sei quem ele é. Eu acredito que ele tem abs. Oh... Estou tão sozinho. Eu só... Eu acabei de escutar dois agentes de governo na cabeça. Eu quero dizer, eu espero que eles são agentes de governo. Estou fechado. Nós estamos fechados. Onde está aquele mecânico? Oh... Essa é a única razão. Eu deixei eles entrar. Porque eu pensei que era ele. O que é isso? Ei, boss. Ei, boss. Ei, boss. Isso é o que eu acredito? Estou pegando um sangue. Estas duas pessoas vêm para me matar. Não ele. Ele é o seu novo boss. Ei, boss. Isso é o Charlie. Ele estava na Air Force. Ele foi acusado de um crime que ele não cometia. Um erro inocente. Os planejados caíram. Ele é o seu estado. Você sabe como o estado é? Você sabe como o estado é? Você sabe o que eu parti o vidro. Ignora os corpos. Então... O negócio é bom e o negócio é ruim. Isso é um problema. Então... De uma parte... Temos mais ordens do que podemos lidar. E na outra... Eu estaria surpreso se não tivéssemos. A lista de compras. Vem, deixe-me te dar um tour. E eu posso lidar com esta merda enquanto você chega a trabalhar. E Aldar? Tu não ficas em bofias? RIP. Ok. Agora... Esta é a opção. Por que... Nós. Eu quero dizer nós. Equal partners. Nós. Sênior partners. Lá o negócio. Este é o computador. Este é muito seguro. Nós perdemos isto. Este é onde os trabalhos começam. Oh meu Deus. Você pode ver. Ok? Ok. Oh meu Deus. Eu pensei que uma pessoa poderia roubar o carro deles. Eu nem se pode fazer isso em baixo. Muito confortável. E é clean. Olha que eu vou comprar um hangar. Muito clean. Na cena do Maze Bank. Eu quero dizer que já foi clean. Ah... Vamos. Agora aqui é onde nós trocamos o carro. Agora nada é muito pesado. Primeiro que eu vou para uma loja de robilão Santos. Estou com farmacêuticos e químicos industrial. Mas vamos funcionar de quase nada. Agora aqui é onde você pode trocar qualquer aeropuerto que... Eu quero dizer que você não deixou aqui no meio. Tem muito dinheiro. Eu acho que você pode ter todos os planes com mim. Mas então... Eu nunca tive mais que um. E lá é onde o Charlie trabalha. Ei Charlie! Você vai gostar do Charlie. Ele é brilho. Mas ele é bom. Ele realmente pode fazer aeropuerto voar. Não é o que eu quero dizer. Eu quero dizer que ele pode fazer aeropuerto voar melhor. Você deveria experimentá-lo. Seu trabalho é bom. Ele é bom. Dê-me uma mão com essas boas. Ah... Eu melhoro os pular no mar. Eu tenho uma pequena coisa de radio. Mas eu vou estar em casa. Estou muito feliz de que você esteja aqui. Você é o melhor amigo que eu tive. E eu quero dizer isso. Não deixe-me descer. Oh tigre. A Rockstar mudou o mapa. What? Na cena de ir para a zona militar acrescentar lá as estradas e uma ponte. Só se mexe fácil para chegar lá. Mas já começas com allys tu. Ah... Mas já começas aqui com um avião e com um alley. Yeah. Esse avião já é teu. E o alley que tens aí. Vou fazer as missões. Podes roubar os helicópteros aí fora. Espera aí. Que seja à vontade. Bah. Estão bons de fazer o que? As tuas? Ah. Se quiseres. Como quiseres. Olha logo a open. Uau. Entra na minha cena então, Odark. Já te convidei? Ah... Era aqui. Não. Manda outra vez o convite para... Espera aí. Deixa-me só esconder da vófia. Que só faço merda aqui no GTA e pronto. Entra aí. Ah. Vou spawnar no meu bunker. Chef. Contratar associados. Amigos. Já tá. Entra aí. Ah... Convida-me a mim. Quanto te chamas? Meto por players. Meto por players. Meto por players. Vai a players e combino aí. What the fuck? Ah... Oh caralho. Mas a GTA crashou. E morreu. Sério? Coda-se daqui. Cancro. Ah não é preciso. Tem aqui o... O meu carrito. Mas ó vófia. Vai sair? Tem aqui Valkyries e o caralho agora. Espera aí tiga. Não faças nada. Ainda estás aqui na sessão. Já caiu. Ele já caiu. Já saiu da sessão. Já me deixou de ensinar. Espera aí Valkyries. Estou aqui em Los Santos. Ainda estás aqui na sessão. Oh, quem é que está no avião? Los Santos. Não é... Não sou eu. Eu... És tu. És tu que estás com helicóptero. Não sou nada. Não, és tu que estás com helicóptero. Não és. Em Los Santos não. Sim, mas estás no sítio. What the fuck? E há novos trajes. Que palhaço! Parece uma múmia! E trajes da força aérea e o caralho! Ah, esses trajes eu acordo bem. Deixa-me baixar um bocadinho de som. Olha novos trajes para aquelas cenas de roupa. Da... Aquelas cenas da corrida. Novos macacões, eu quero. Mano, por isso não morras. Acho que já... F***-se. Já morreu tudo-se. Já porra, ainda sou capaz de oer as coisas. Já não gosto. Caralho. 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 Quanto eu sei que dá merda quando sou capaz de oer. Caralho. Ah puto... Tanta camisola nova. Siiii. Ah Rockstar, não achas que isso deixarás um bocadinho? Não acha que isso deixarás um bocadinho? Deixas trabalhar, ninguém se queixa. Enquanto eles produzirem o conteúdo para o GTA V, que é o que interessa? Que dura muito tempo até o GTA VI sair. O GTA VI vai sair antes de 2019. Ah, pois já estava a ver, antes de 2019 não queres mais. Em 2020 já estou a achar muito estranho. Muitos novos trajes, WTF? Dark, aceita aí e eu pedi e depois convida-me para a coisa. Oh Dark, queres te rir? Dark, eu vou-te mostrar o traje que eu comprei. Já estou aí que vais aparecer mesmo com um puta de fata rosa. Máscara de palhaço. Por acaso há um. Este chama-se o condens... Puta merda, tu és uma múmia, caralho. Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é para mim? Onde é que estás? Onde é para mim? É... Olha... Não mate, não mate. Não, não me mate. Olha... What? Aparece... Anda aqui à loja de roupa, anda aqui à loja de roupa. Apanhado... Porquê é que eu venho jogar e está sempre a chover? Fogo... F***... F***... Entra aqui nos trajes. São os últimos. Os últimos trajes. F***... Informes de piloto... Dark, aceitei o pedido que eu... Já aceito, já aceito. É isso mesmo este? Estar a brincar ou o quê? Já compraste. O que é isso? O que é isso? O que é que é gringo? O que é que compraste? O que é que compraste? Uniformes de piloto. Que número é? Não faço puta ideia, seriamente. Diz-me aí. Uniformes de piloto... É o último. O voo... Pogo. Mas que número? O último, caralho. Tu, qual é que foi a parte que não entendeste? Já andam a explodir-me o Ellie, não já? Trajes acima da Leia? Diz? Trajes acima da Leia? Não, uniforme de piloto. Ah, vi. Oh meu Deus. Deixa-me pôr umas em modo passivo que o pessoal... O gang dos macacos. O gang dos macacos. O gang dos macacos. Chega. Não consegue desvirar o boneco. Caralho. É para comprar o novo carro. Ah, já. Por falar nisso. Legendary Motocetot está aqui. Custa 2.250.000. Vai vir... É o Grotti... O Grotti... O Grotti... Grotti Vision. Vai para a garagem incertível 1. Vai um azulzinho... Não, vai um verdinho. Que eu estou com poucos carros verdes. A mim bem preto. Mas eu depois venho em vermelho, como todos os carros. Ando a dar. Vai, aceita aí. Que é para eu poder entrar? Deixa-me então aceitar a tua pedida. O Social Club. A tua capa está a Cinder. Olha para a minha. Deixa eu ver. Eu não tenho... Vem cá! Oh corno! Oh boneco, essa moto não dá para 2. Não, não dá só para 1. E já foste. E até de fogos. Filha da puta. Que caras sem a moto, vai? Não dá, posso... Porra no de um caralho. Pala da moto que vou te buscar. Que puta de carro, Dark! Que carro? Dark! Que puta de carro! Atrae a moto! Que puta de carro, bonito! Onde está a moto? Vai a moto, a tua vera. Está feito. Olha. Qual é esse? Olha, sei lá, roubei o da rua. Olha sai. Isso é o Benjo? Não, não é nada o Benjo. Deixa-me entrar em piloto. Olha que lindo! What the fuck? Como é que eu estou a 60 FPS? O que é que eu estou a 60 FPS? What the fuck? Este avô é lindo, Dark. Olha esse chip à tua frente. Olha esse chip. É o Grotic Carbonizer. Olha esse chip. Olha esse chip. Atrás tinha primeiro. É novo. Eles implementaram carros novos. Vamos para o Maze Bank. Maze Bank? Maze Bank? Isso não é Maze Bank. Calma. Bora, bora. Como eu já cheguei. Eu já cheguei. Oh que caralho. O meu também. Acho que aqui não aparece o meu Benzer. Eu já não tenho uma Maze Bank? Não? Não. Tenho uma cena ao lado, eu já te mostro, vai lá. Está bem bonito este carro, parece um Porsche. Eu vou comprá-lo. Não parece um Porsche isto? Um bocadito. Está bem bonito. E estes carros também são nobres. Estes carros também são nobres, estes gips. E as que são? Também está-me a dar a querer. Que são? Caralho da cauca. Para de chover, caralho. Olha aí os gajogos que não chove. Oh, não é possível o carro desliza para caralho. Está feito, estacionado. Não faz rodas bem bonitas. Deixe-me brincar. Caralho, levaste o carro até ao fim. Venha cá senhor agente. Não faz mal. Não faz mal. Não faz mal. Para a próxima não gozas. De que? É. Na cá dar, que eu vou te mostrar. É ali, vês? É aqui à frente. Eu tenho essas bandeiras. Ao direito. Ah, aqui é esta cena que tem um símbolo azul. Ya. É este aqui. Nem conduzir sabes, caralho. Vais falar? Ah, eu vou pra caralho. Ah, aqui dentro já não me choro. Assim é que é. Olha! Diz. Onde é que estás? Onde é que é? Não é caralho, não é caralho. Não é caralho. Não é aqui, é mais aqui em baixo. É, 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 é. É puta de sua cara. Alguém pode-me convidar-a, se estás agora. Uhhh... What the fuck? Como é que só está aqui? Associá-la. Espera aí, já o convide, já o convide. Contratar associados, amigo. Já está. Entra. Ah, mas é para associar. Ok. Já fizemos as missões. Bem, o Tiga já entrou também. 3, 2, 1. As peças estão extremamente aceitáveis como com a idade destas. Que não sei como. Tiga, aceita. É? Tinha-te que eu me dei. Tinha-te que eu me dei. Tinha-te que eu me dei para o coisa. Aceito. Ah. Não, nem, então nem vou quitar o carro agora. Ah, é um quicheiro. Mas o banco, eu quero-te para o público. Fora, Dark. Dark. Dark, pega num carro tu. E vamos para o hangar. Eu? Já sabes que alguém acabou a pegar. Ah lá, safado. Ok. Ah, tem que ser um de 4 rodas? 4 rodas. Isso tem todos. Senão não vai. Ah. Ah. Ah, agradeço. Tem que ser um carro de 4 lugares? Qualquer um. Tanto faz, claro. Ou vocês conseguem ir ao hangar. A minha moto não é um problema. O que é que você precisa, boss? Algumas wheels? Eu posso lhe trazer. Também chamava a moto com o turbo. Oppressor. Olhar, tenho todas as... Estes todas as armas, não tens? E... E há todas as armas disponíveis de lado no coiso. Caralho! Drogas, anda com um estilo. Claro, guarda o teu carro. O que é que eu vou fazer? Vamos para o hangar. Olhar, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui atrás, olha aqui atrás. Espera aí, espera aí. É novo? É aí. Vais que ele traicionaram mais carros novos. É novo ambulância. Ambulância? É, é novo. E este, olha. Aquele tipo de BM. Espera aí, dá-me só um segundo que eu tenho que tirar a minha moto do coiso onde estou. Caralho. Diga, já não é mais membro de cara. Ah, dá-me só um segundo. Ah, eu saí por um segundo. É, tenho que mudar aqui a minha merda. Olha aí, tu. Bora, Drogba. Eita puta as skins de coisa do Quachulho para a carpa ai na cabeça mais tão boa. Oh vai, deixa-me a de dinheiro. Ainda tens RPG ou não tens? Tenho. Eita puta, os itens do outro bem. Ah! Que RPG? A RPG? A RPG tu compras? Ah na, a RPG é só partido nível 100. E que tenho? Eu estou nível 100. Ai ah. Tens a minigun não? Tenho. Vês? A minigun só é partido nível 120. Não, não é? É, é. A minigun é. Não, não, eu comprei-a. Não, não, foi o cheat que te deu-a. Oh foda-se a sobra, não estou a dizer. Oh na, eu comprei. Oh, o cheat apenas dá a arma, passa só em que estás, depois quando saís perto. Oh mano, eu estou a dizer que comprei-a. Eu a nível 100 eu fui lá, fui para ai há 3 dias atrás, fui a... Mas oh Dark. A loja de armas e comprei. Oh Dark, eu quando passei o modo menu para tu instalares, tu instalares, puseste dinheiro, puseste nível e puseste nível e desbloqueaste tudo. Desbloqueaste as armas todas, logo. Não, 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 eu tenho armas lá bloqueadas. Eu tenho armas lá bloqueadas. Dá lá uma pistola que eu tenho bloqueada. E peraí, então, oh coisa, oh canteiro, ainda tens esse modo menu, então. Hã? Ainda tens esse modo menu? Só se quiseres levar ban? É, só se quiseres levar ban eu tenho. Ah, é que dá um jeito das armas. Pois. Olha que não mano, as armas, há balas explosivas agora para a sniper pesada. É mesmo assim, é ser bonito andar por ai com uma minigun. Ah, minigun nenhuma coisa. Eu uso a, eu uso a só quando é para aqueles gajos que vêm armar-se. Boé de carro, pega e mete-la. Ah, ele chama-se o Insurgent, é básico. Mas sabes que é muito estranho, uma pessoa a nível 102 tem uma minigun, não é verdade? Pois, essa parte ai também é verdade. Ah, mas se alguém te vê com ela, dizes que um amigo dropou-te. Já dá para dropar. Se nem há problema. Eu consigo usar-te a dropar armas. Já. Só que nós assim que saímos da sessão... Eu queria um modo menu de confiança, que se isso hoje, mas que desse bom dinheiro. Mas que, há aqueles... Há aquele modo menu que dá 5 milhões por segundo, mas o dinheiro vai para o banco. Esse é o pior. Para o banco? Ok, entendo mal. Tem que levar um bilhão. Pronto, o problema... O problema é que a Rock está a se ver. Se está a entrar muito dinheiro na tua conta de banco, levas ban. Foi assim que o Nuki levou o ban. Ah, o... O Nuki estava a meter 10 milhões a cada segundo. Eu conheço pessoas que levaram um ban, eu era 200 milhões por segundo. Estava a coisar. Ah... Eu só levo a Ivana uma vez. E foi naquela vez que usei modo menu. Eu e o Nuki. Só que se for diretamente para o banco, acho que não há problema. Eu fui banido durante um mês. What the fuck? Caralho. Quem foi? Está a puta que perigo. O meu GTA crashou de novo. Está para foda-se. É a revolução. Está a foder isso. Estou com uma resolução normal agora. Estava com 800 por 600. Opa, mas agora encontrará modo menus de jeito que não há. Ah, os pagos. Ou seja, a única coisa que tu consegues fixe, que é a única coisa fixe no modo menu, é o dinheiro mesmo. Porque no GTA é muito difícil de conseguir todo o dinheiro. É isso aqui. Ah, isso era a pica. É pá, adoro passar dias e dias a formar por apenas um carro. Ah, isso é maluco. Puta! Ouviste? Ouvi. Caralho, moço. Até comecei já a brandar. Tu ouvi estas explosões? Ouvi. Ah, o que está aí a chitar? Que todo avião é que faz? Não, não é. Não, não é. Não, não é. É um avião que explodiu, mano. Alguém desbarrou com ele ali no chão. Fazer-se com a puta. Houve várias explosões, é o coisa. Opa, tu pode entrar à vontade. Para tudo. Ninguém te chamava a voz aí para te prender. Fodeu! Fudeu, óbvio. Nem tenho. Faz nada? É para apanhar esses aviões? Não, não, não. Ande cá para dentro. Têm aqui dentro do hangar. Por aí. Espera lá, espera por ele. Caralho. Entrei aqui no hangar. Ele está com uma campainha, caralho. Entrei aqui no hangar. Ele está com uma campainha, caralho. Uma pessoa virou-se no chat e disse assim, criei a servidor de 1.6. Dares, não entraste? Não, muito obrigado. Já tive mais experiências com a servidor de 1.6. Ah bem, peraí. Vocês estão todos assim. É sim, já gosto mais. É a minha resolução. Já reparaste o que é que eu pus no meio? Dos aviões? Pusou estrela. Tipo, dos outros era tudo bem feio. Eu não tenho nada, deixei o standard. Eu meti aquele com quadradinhos. Ah não, gostei desse. Gostei mais deste estrela. É sim. Balístico, lanches, munição... O que é que vocês querem roubar? O que tivés para roubar. O que é que eu tenho para roubar? Narcóticos, que eu não sei o que é que é. Produtos químicos, medicamentos, materiais, animais, arte e antiguidades, joias e pedras preciosas, álcool e tabaco. Bem inspiratias. O que quiseres. Vamos... Puxar algum álcool. É que ele já quer beber. Fua, dá-se mais. Fua, dá-se mais. Olha, localizar qualquer tipo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara vai nos ligar. Bem, hum... Parece que houve um helicóptero. Pega a cara dos medicamentos. Mas foi abaixo. E a companhia de chartero que possui o chopper pode ou não ser dirigida por um helicóptero. Agora escolha o colete de Forrest. Eu conduzo. É para vir pelo buzzer. É para vir pelo buzzer. É para vir pelo buzzer. É... Buzer. É o buzzer. Buzer do caralho. Buzer. Buzer. Eu como hoje já o tenho, depois experimentamos. Olha, rico fazer as Uncharted do fim. Amigos, já ouvi. Buzer. O novo Uncharted não dei sentido nenhum. Não aparece o Nathan Drake. LOL. Oi, oh Bernad. Já te expliquei essa merda. Não é estúpido. Não aparece a personagem principal, cara. Não é a personagem principal, aquele. Aquilo é o Lost Legacy. Não é o Uncharted. Foda-se. Um Uncharted de 5. Um Uncharted de 5. Logo aquilo não tem que ser obrigatoriamente a personagem principal, o Drake. Nathan Drake. Eu acho estranho é aparecer o Sam Drake e não o Nathan Drake. Bora. Mete para o chão agora o helicóptero. Agora temos de ir. Não é para basculhar a área. É. Mas o que é que nós estamos à procura? Um L. O Marcos caiu em algo por perto daí. Procure por fumaça saindo de destroços. Ok, procure uma fumaça. Fume, fume. Ele já passou. Para trás, Lá. Para trás, para trás. É no circo. Olha, o Rui e o Marcos agora vens gastei a T5 também. Vai mais baixo, vai mais baixo. Deve ter na montanha. Totalmente. No Monte Xílio. Fale. Fale-me 3. Fale-me baixo. Olha ali ele. Fale-me baixo. Fale-me baixo. Fale-me baixo. É, estão aqui os 3. Estão aqui os 3, vai. Hahahaha. Eu vou a este aqui. Eu vou a este aqui. Ok, eu vou ali aquele mais longe. Dark, ficas aí a pilotar? Fudeu, fudeu, fudeu. Olha, Dark, já flores. Dark, tens amigos. Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Vamos falar Ele está O hierba Olha Ele vai Eu vou atrás Real mesmo Aaaaaay Entre Entre Entra, entra, entra. Entra rápido. Ih cara, vai drogas. Vai 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 vai. P*** se pá, estou a procurar da arma certa para aqui para trás. Não encontro a motilhadora. Eu aparentemente não consigo... ah ok. Siga a visão. Não posso esperar para trás. É difícil. É para ali para onde eu estou a ir. É incrível. O tempo que este jogo já tem a continuar com os gráficos de correr. Entendi. Verdade, é verdade. Diz-me um jogo em que tenha melhores gráficos... Pronto, sei se é o Uncharted. O Uncharted. Porquê que eu estou com o Uncharted? F*** mano. É pá, acho que é puta de jogo. Diz-me um jogo sem ser o Uncharted que tenha gráficos melhores que o GTA V. E não venham-me com merdas. O Uncharted tem melhores gráficos que o GTA V. O Uncharted. O Uncharted. O Uncharted. Melhor que o GTA V. O carro vai no carro. Ah bem, siga. Próximo. Vocês compraram todo o hangar no coiso, não foi? Já, nós compramos todo o hangar aqui. Aí choveu. Ok, já vamos fazer outra enquanto o Tiga está ali a fazer acabar as cenas dele. Que ele ainda vai sair de restaurar o R.O.N. Estou a gostar dos aviões. Ai que bonito. Ah, meu. Quando eu vi que o Bombardier consegue... Oh, já está a preço de fábrica desbloqueado. O Bombardier é o tuba, não é? Qual, qual, qual? É o que custas e comeres. Anda lá, mete já. Mas é a próxima missão. Depois que compras isso. Espera, estou a aceder ao coiso. Vamos já acabar rápido as missões. Localizar. E assim gastarmos todos menos dinheiro. Porque as próximas DLCs devem vir mais caras ainda. Caraca, isto aqui não é missões. É já esta. Treze e duzentos. Caraca, estamos a cena de suprimentos, de bunker. Pronto, é igual. É igual isto. Ok. Mais um. Foda-se, como é que vocês spawnam mais rápido que eu? Ou melhor, mais à frente do que eu. Não é verdade, que é outra pessoa. Lógico que é uma ambulância. What? Vamos, vamos socorrer a alguém? Sim. Qual, né? Não. Ali apareceu que nós íamos buscar medicamentos. E depois dá para renovar o coiso, não dá? Ok, nós temos uma... Nós temos uma sniper com silenciadora. Vamos ter de matar o pessoal todo lá dentro. Sério? Ya. Ora ao lado esquerdo, inferior. Lá ao lado esquerdo. É aquele atrás. O que é que está? O que é que está, Peter? É aqueles... Ah, diga! É aqueles veros lá atrás. É da puta. Ah, isto é tão preciso investir, cara. Já tá. Bora, vem. Já. Ei, eu só tenho... Ei, não. Eu não posso fazer isto. Eu não tenho um... Eu não tenho sniper com silenciadora. Não tenho, não estás seguro. Sim, se eu gasto mais 70 milhões e já fico abaixo da linha de um milhão. A única que eu tenho é abrir sniper. Queijo. Foda-se. Eu tenho 120... Eu tenho 150 milhões e olha. Eu tenho 1 milhão. É, né? Estou mais pobre daqui. Então sou o mais rico daqui então. Aparece o beta tipo... What the fuck did you say? Ya, tipo... 160 milhões ou 70. Ah, I heard some more moces. Pronto vai, onde é que está o meu hangar? É já para lá que eu vou... Compraste o mais caro? Claro, marido. Que assim comprei todos os aviões. Vai, vai. Direita, direita, direita. Ali, à direita. Direita. Pousa aqui. Ya, pousa na estrada. Pousa na estrada. Não, ele pode ficar... Ok. Podias ter ter errado no telhado. Era mais fácil para nós. Não teria por isso. Não, não, não. Chatar, chatar. Chatar. Porque nós temos... Depois nós temos de ir buscar lá a carga ou na missa? Então, entre no Heli e vou. Ai, esqueci-me caralho. Este é moto errado. Este não tem velocidade nenhuma. Pode sair. Ai, ai. Ela já ia. Bora, que nós temos mira térmica. Eu pelo menos tenho. Eu também. Eu tenho na... Sniper... Não! Doido, muito morreu. Como é que isso é possível? Não! Espera aí. Não! 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 Cala! Cala! Está tudo bem! Não! Cala! Levanta! Levanta, corno! O problema é que eu tenho... Bala explosivas. Não! Ah, ok. Isto está para pairar. Por isso é que eu não estava a conseguir levantar. Oh, Deus! Ele está em Rocket Launcher. Ai! Foge! Dark, esconde o... Esconde a coisa. Caralho. O que é? O que é que você está a fazer, caralho? O que é que você está a fazer, caralho? O que é que você está a brincar? O que é que você está a brincar? Tipo, quando eu bato com força no chão, não está a saber? Ah, quem é esse aí? A juízo ao dizer, o caralho. O que é que você está a brincar? Eu acho que já conheço um time. Foda agora! Olha, o que é na puta da capa. Opa! O round mesmo! Lá para dentro! O que é que já é na P90? O que é que está? Está aqui, bora! O que é que está? Está aqui, bora! Foda! Ah, puto. Foi atropelado! Uauaiiii. Foi atropelado! Uauaiiii! Eu tenho forma. Vou ärna! Si vama! Est peligaré! Não preocupem! É só para saberes a... As bolas de escoot ch Sharp... Olha, eu já comprei o hangar. Eu posso entrar com a motta por dentro? Pode! Pod gineste! Só tens de cuidar que há um filho da puta aí que não gosta de nós que anda a atirar rockets. Só há esse por mal. Olha, já estou cá diante com uma motilhadora. Já que fomos descobrir, já não vale a pena usar-se anunciador, não é? Cuidado! Da puta! Urruuuu! Utilite um rocket no fofinho. Ih, nem praia! Vamos lá brincar. Dar, como é que usaste os helicópteros? Está mesmo aqui no meio da rua. Olha, olha! Open to me! Vai entrar no meu. Vai entrar no meu. Olha, para chamar os aviões é como? É aqui no hangar ou é pela Pegasus? Isso também não sei. Dar, que não pode ser os aviões. Ah, é para levá-los? Não, tens de levar as cargas. E os hélicos porque é que não podem ser destruídos? Ah, são três cargas. Ok, bem mais helicópteros, foda-me. Bem hélicos, na boa. Ok, estão aqui as cargas. Estão aqui as cargas. Estão aqui as cargas. Estão aqui e seria aonde isso? O gajo de rocket morreu. O gajo de rocket morreu. Vai! Helicópteros, helicópteros. Vou pegar a bastilhadora. Não estou vendo onde está lá. Estão aqui as cargas, bora. Estão lá! Para cima de... Atrás, atrás, atrás. Dar, pega nas cargas, pega nas cargas. Eu pego nas cargas, eu tenho uma. Eu pego nas cargas, eu pego nas cargas. Pá! I'm on fire! Pá! Rola! Está aqui helicóptero, está aqui helicóptero. Bora, bora, bora. Tem que ser no outro lado, no meio. Espera! Não, tão de fácil. Guys, 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 guys. Helicópteros. Vai lá. Ah, dá mais um bocado. Ah, deixei um pedaço de equipe. Deixei da merda. Guys, aqui na porta. Ai não, é o Exotic. Pois, este aqui já está a fumar, por isso... É o Exotic, cara. Acho que não há problemas. Não é esse, caralho. Temos que ir no nosso. Vamos. Deixamos já para esta arma da mão. Exotic no DTS. Aviões, aviões. Helicóptero. Bora, 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 bora. Entra, entra, entra. Onde era? Então, mas tem que referir a quem? É o Exotic? Sim. Oi. Exotic? Vias chamar. Anda, caralho. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Vai, 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 vai. Por que é que eu não consigo lançar mísseis? Matem-nos, matem-nos. Vai, vai, vai. Vendale, vendale. Não, continua, continua. Vai, pode ir, pode ir. Para aqui agora precisar-me acerta. Só tem... Ah, eles têm rocket launchers também. Ora, se ele tiver TS, venha para aqui. Que é mais um para jogar de GTA. Pergunta-se eu que evite TS. Ai, ai, iiii. Acho que fui eu que perguntei. Tá aqui. Oh, opa. Muito pró a conduzir. Dá pra olhar aqui pra uma cena. Ué, conseguiu! Haha. Ai, o queee... Ora, quem é que tem aqui 3 casas? Aqui, vai no Wilde. Eu. Rod, meia. O Wilde. Oh coisa, já aparece o killer com 5, oh caralho! Não, o gully, o gully! Ah biens, ah biens, ah biens! Não consigo, não tenho visão! Vou-se disparar lá pra cima, foda-se! Ah! Não consigo! Vem calma, cuidado a trato disto! E deixaste muito deles à minha direita, porque acima eu consigo! Olha um bocadinho! Olha um bocadinho! Hein? Posso ir pra nível 90! Ah, os gajos verdes já não estão aqui! Eita porra! Eita porra! Muito pro, má friend! Oh my god! Tá pro! Muito easy! Nível 90, GG! Nível do comando, 92! Amatiga! Pode ser que estão em algum comando? Eu estou! Qual? Sei lá, o descolador não, caralho! Tenho que ver se quero um! Só mesmo pra ter as cenas do comando! Ai o quê? Eu tenho que bombardear todo o bocado! Tu abres o chassi e não vejo as aves! E depois vejo as coisas turbinas! Estava tudo molcado! Olha que até ganha bom XP a fazer estas missões! Ah é, certo! E tu não tens que fazer umas missões? E isso faz o quê? Que te libera aquelas cenas do mercado? Já tipo, as cenas ficam mais baratas! Os aviões! E aqui, podes vender como o bunker! Antes de vender as cenas, sabe? Sim, sim, eu sei, eu sei, eu sei! Como é que é? Pode começar outra? Pode! Espera, 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 espera! Com a vida! Aqui aparece! Organizações rivais! Tiga PT! Ah, esquece! Eu estou numa! Não, tu me estás numa! Estou com a vida! Mas por mim não aparece! Jogador Tiga! Toma, aceito! Temos a sair daqui! Ai, o que? O meu avião está todo bugado! A arma desbloqueada! E a arraga a televisão pesada! Entra aqui ela, Tiga! Entra no bunker! O que eu dei para agora? Espera, qual é que é? O convite para o hangar foi enviado para Tiga P7! Sim! Tiga P7! Espera aí! O que é que o Val está aí? O que é que está o Val? Start! Estou aqui andando a brincar! Espera aí! Espera aí! Espera! Oh! Digam-me aí o que é que o Exo disse no chat que eu não consigo ver! Diz-se no hangar! Estavas perto de um amigo! Ah! Eu ia fazer missões com ele! O que é que vocês andam putas? Estamos no hangar! Já te convidem para aqui! Isso aí! Entra! Entra no computador, boneco estúpido! Macaco! Não entras-lhe agora! No leixo! Olha! Localizar! Olha! Olha! Localizar qualquer tipo! Olha! Olha! Meliformize as pessoas! Mais expir uma pessoa ganha! Então, há uma equipe de jogadores que dão um novo significado a Deep State, e a uma direita na parte da costa. Você está tomando um planejamento, chegando lá, tomando-os e jogando para os bombardeiros. Isso é o que você está fazendo. O que é isto, oh barco? O que eu estou a fazer? Ai que top! Oh my god! Vai para o meu caminho! Bom! Isso é os flores. E agora como é que se... ah ok. O que é que eu vou fazer? Oh! Para ali atrás! O que tem? Olha para ali! Eu tenho ali um machine gun. É lá direito, tenta fazer lá direito. Hum? Tenta fazer lá direito. Tg! Rapaz! Tá f***! Eu só posso parar para trás, que chorou isso? Choro! Oh my god! Tá quieto! Não, eu estava só para pegar a câmera. Tark, carrega a 2. Ele dozinou o ataque quieto! Piado! Tark, carrega no E agora. Carrega no F. O que é que isso faz? As cenas estão a levantar. É para pairar-se. E dá para fazer isto também? Está quieto! Estou a atrasar! Oh! Um atalhador à frente. É f***! Isto não já vai a boa a ver. Estou gostado de saber como é que se gosta? Dropar as bombas. É, pressionares do lado direito. Depois segurares. Tipo... Estás a ver aquilo que tu mandaste-me fazer? Sim. Pronto. Levantas isso. Depois pegas e pressionas para... Acho que é o E também. Para abrir as comportas em baixo. E depois clicas no... No cenas para dropar. No comando, o E lá direito. Ahn... É sim. Vocês sabem que a missão f***. Como sabem? Porquê? Olha quantas cargas é que nós temos e olha quantas pessoas é que nós somos. Tranquilo. O Tula tem um modo de escolagem vertical e é o Amfibio. Então você pode pousar ele na água depois de abater esses caras. Oh Kappa, calma que eu trato disso. Onde é que eles estão? Eu não os beijo. Pronto, Alvaro. A sério? Oh Kappa. Não estás a me apagar a camera. Vocês é que têm tratado isso. Eu só tenho uma machine gun. Eu não tenho teammate. Ok? Não consigo olhar para trás. Não é nada. Não estou a me apagar. No superior. Não tem uma... Usa as bombas, usa as bombas o… Ou drogas. É um... Não tenho visto. Usa as bombas, usa as bombas o drogas. Como é que eu utilizo as bombas? Pode ser sincero Erra E Atire-me já para ali, caralho Vai para a metralhadora, Triunfo Não esquece a machinha Na porta atrás do avião é apenas para matar aviões que vão atrás de ti, certo? Tão, tão, tão Oi, tão Eu não vou te deparar, não tenho que dizer para eles Oh Eu só consigo olhar para trás Oh oh, fodeu, ai não fodeu nada Vai custando nem água Anda Então sai já, caralho, deixa Atirei-me, e que é fulto da paz Ainda bem que já sem nada Ah Olá, droga Dropa bombas Mas e para mim não Ah, mas isto não dropa bombas Não tem aqui um submarino Oh Oh Minha puta Oh Tem aqui um submarino Oh Oh Peço desculpa com a cara Eu só sei que eu saio a voar Agora tenho uma moto de arco Oh Onde é ele? Cuidado Eu sei, eu sei, eu sei Eu não morro com as bombas Não 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 Matei, matei Oh shit Olha as cargas Puto, como é que nós vamos pegar nas cargas todas? Não vamos Ah, pessoal Ah Pessoal Ah Oi Ali era o problema O que? O que é? O que é? O que é sem avião? Quase Oh, mano Eu sou muito pro O que é sem avião, mano? O que é sem avião? O que é sem avião, mano? Vamos fazer o seguinte então Anda aí, anda aí Vou subir Para ir os helicópteros Ah, drogas, tratas dos helis Trata dos helis, rápido Eu vou levar já o Bernard lá para entregar a carga E venho já buscar a outra Com o Bernard Rápido Bernard E o meu Bernard não vai tão rápido Onde é que estás? Tô aqui, tô aqui na água Olha, você acha que nós temos tempo? Sei, anda lá Por isso é que eu estou a mandar bem rápido, não é? Como é que está aí? Entra rápido Entra, boneco estúpido Pronto, junja outro heli Não dá para andar na água WTF Pois dá Vocês vão andando? Eu vou lá entregar a coberna E depois vim buscar a outra Ok, eu vou buscar uma Então Eu estou lá de fundo Marca Marca onde é que é? É na ponta amarelo Na ponta amarelo Não aparece ponta amarelo nenhum Óbvio agora Já está, já marquei Depois quando vieres Dark, também tens que ir Então merda Só temos 11 minutos Foda-se Dá é mais Tempo Acho que estou ciente o tempo Os dois já estão a deitar fumo Estão todos a deitar fumo, cuidado Diz-me que isto está para... Aí, para cima Está para a penda-bola Ah, isto está para ir para cima Fodeu Fodeu Só temos duas hélices Sério? Temos a melhor do que nada Já tens uma uma, até de chino Foda-se Ora bem, vamos ficar sem mais duas hélices Foda-se Esta aqui é foda Foda-se Onde eu posso dizer-te? Aqui eu vou subir o outro Nós vamos com o caralho Portanto, prepare-se Não, fodeu Eu acho que a mina já me atira a paraqueles Veste que eu vou a ir buscar? Fodeu Fodeu, fodeu Tchau Oh, olha esta aterragem perfeita Estou aqui em carro Ah, aqui nós mudamos o dele, Caio Onde é que vocês estão? No monte Da onde? Rápido, faz o seguinte, Bernard Bernard, ouve-me Chama-o o Buzzard do... Da Siena Chama-o o Buzzard do... Do... Está aqui, está aqui Eita, rapaz esquece Que putas pedem-me com tão poste E nem pia Eu vou lá entregar isto Rápido, 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 rápido Vai rápido, vai rápido Lá Acendo isto Vamos lá brincar agora, rápido Vai, 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 vai Ai Bora que eu agora já tenho missis também Opa Não é que leve-me para lá rápido Volta nos dois, caralho Onde é que vocês estão a ir? É ir para o coice, o ponto amarelo Para o hangar O ponto amarelo para mim é aqui Ali para a direita E é onde nós estamos a ir É onde nós estamos a ir Vocês têm um helicóptero atrás de vocês Não, é atrás de ti Ah, vocês também... What? Oh, é o laranja É o da Real Mickey Ah não, vocês é que são helicóptero Uhum Falta nos dois, bora Eu vou buscar outra lá em baixo ao fundo do mar E depois alguém que vem Ai Rapaz, 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 vai, 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 vai Anda, 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 anda Que oito rica, venga 7 minutos Oi Que caralho Caralho tool si do Hanguin Vai é sai 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 do buzzer Rápido rápido Como.. new Ai! Não! 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 Como? Dica-me! Como? Na cá! Na cá! Na cá! Espera aí! Tu trituraste-me! Ah! Anda rápido! Caga a peça merda de triturar! Eu tava na loading scene! What the fuck? Os hélices trituraram-me! Óbvio! Ele ainda tava a desligar o coiso! Tá quieto, caralho! Eu não sou o biome! Óbvio! Alvaro! Depois é que não sabes nada! Pois não, Alvaro! Sei! Mais ou menos! Não íamos lá buscar os dois! Mas o problema é! Nem que ele ia ficar este! O buzzer! Tem lá uma plataforma! Ah! Dúvida para lá! Olha! Já lá! A pessoa só vai precisar! Carachão! Meio dia e meia! What? É meio dia e meia? É! Foda-se! Aquele cabrão vai pagá-las! Quem é que é? Ordem card fome! 2.2 2.2.1 2 minutos não vai dar! Foda-se! Estamos de ir rápido! É o que eu tô tenta a fazer! Só que eu pronto! Já na... Já vou com dois... Eu tô com os coisos todos a fungar! Daqui a dois mísseis em cima! Sim! Sim! Samurai! Não! Não! Fiquei sem Alice! É! Depois foi o que nos aconteceu a nós! Podíamos chegar lá rápido! Dark, pausa no sentido certo! Para não sairmos lá os dois a nadar e buscar os suprimentos! As cenas! Veio! Eu não consigo chegar aí! Peço desculpa! Mano! A cena não é isso! É que nós precisámos só de lao 2! Estás a ver? Está ali a plataforma! Está ali, está ali! Não é assim… E até aman a moeda! Há depois! Há depois! Nete minuto! Logo! Logo! Vai a mais fundo ou vai a mais perto? Mais fundo Não, 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 não! Não, como é que estou? Já peguei, já peguei, já peguei! Não estou conseguindo pegar no meu! Rápido, rápido! Não, vai dar, esta aqui! Deu, deu, deu! Rápido, rápido! Num burros, cão! Faz só, shift, shift e espaço, e pontas para cima! Rápido, rápido, rápido! Qual é a parte que não chegaste que estou no comando? Rápido, cara! Anda! Alta! Andojo! Vai, 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 vai! Rápido, rápido, rápido! 3 minutos, por favor, por favor, chega, por favor! Vamos lá! Não, 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 não! Ai, ai! F***! Deu! Só digo isso! F***! Paras logo a puta do helicóptero e saltamos para lá, para o meio! Vai! Tens paraquedas? Tenho! Se estivés no helicóptero eles dão também paraquedas! Em um helicóptero! Ou então tivésse no avião! Mas, Alar, caga nisso! Não vamos usar a que demora! Eu faço já aquela aterragem perfeita! Não! Que é por trás dessas montagas! F***! 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 Reza que ele não se f*** antes de chegarmos lá! F***! Eu rezo para conseguirmos a puta da missão! Se não vou te f*** a focinha! Não! As elas já estão a falhar! Vá lá um minuto! F***! Prepara-te para saltar! Prepara-te para malho! Vem tudo para baixo! Vem tudo para baixo! F***! Rápido, Rápido Experiência. Está boa a experiência para as pernas, foda-se. Foda-se. Caralho, conseguimos entregar as quatro. Foda-se, pá. Agora vamos jogar mais. Mas aqui depois vou comer. Aí vais comer? Aqui depois volto, daqui a 30 minutos. 30 minutos não dá para fazeres mais uma. Não, não apetece, não apetece. Não te apetece, tontas. Que pedida puta que tu és, ô boi. Eu? Mas o que é que tu fizeste? Eu? Depois te provaste uma ponte, armada e super-homem. Ah, está só correu mal porque perantes, não é? Não tinha bem a noção de como é que era. Não, aquele gajo está fadido. Então queres brincar ou o que? Fica-se. Oi. 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 Tenei. Fica-me. 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 Gastando bilhões na nova DLC. És muito retardado. O que é que tu fizeste? Eu não fiz nada. Como? Só fiquei com o exercito atrás de mim, mais nada. Nada demais. Ok, roubar... Oi. Eu tenho um bomb na tua streamer. Não sei. Tenho. Não quero saber. Não quero saber. Eu acho que... ...não é um bomb na tua streamer... Não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 O que é que se botar lá embaixo? O que é que se botar lá embaixo? F***! Não, não. O gajo é cheater. O que? O gajo. Ele foi ligar os X agora. Não viste? Ele está de balas infinitas. Não viste que ele foi ligar os X? É por isso que eu vou-me embora. Por isso é que o X só deve ter saída então. Pergunta no chat qual é que é o problema dele. Base da sessão. Encontrou uma nova sessão. Porque se for daqueles hackers que são o mesmo cães. É tipo, removem tudo o dinheiro, removem tudo. Encontrou uma nova 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 uma nova avó. Maqui, conta o que é o mesmo que é poder. Vai deixar umelnut, não é? Mas isso ia só fazer uma nova nova.... Mata! 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 Mata, 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 mata! Mata, 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 mata! Será que existe um GTA? Não é um comentário querido? . 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 Não! Bah! Eu vou fazer umas missões agora para mim. Bora lá começar a... Pelo que o Bernadice parece que caisca um novo... What? Ah preciso-me registrar como um... Eu? Não! Hum? Aqui vamos! A viagem do novo avião deste novo avião. Aqui são os meus amigos sendo melhor que os antigos... Os antigos... Aqui vamos juntar a T-Va... Dark... Eu não vou comprar o meu carro. Olha, o carro não é meu, meu está aqui. Olha, o crime está pouco gasto. Não! Estão aqui tão sós porque é que não... Não experimentar. Não, não. Não, não. O que você quer? Não, não. Tá, arrega-se em cavião. Estou num jato para ir fazer uma missão no instante. Para o sensei... Ah... Eu já descobri com um fico perfeita, fico com uma resolução mesmo... Épica. Mas doei tudo, vejo tudo bem E os FS1 vão abaixo dos 60 Tudo que eu tinha que fazer era Entre a mais baixa Oh, não, por favor, ainda há lá e ver Eu a desviar-me dos mísseis Estou destelleguados daquele gás, mano Tudo que eu tinha que fazer era Meter entre a resolução mais baixa Que poderes meter normalmente E a que eu estava a usar Estava num 480x320 Mas só meter um 640x480 ficou tudo bem Está bem WTF? Ei, ai, esse gajó Eu desviei-me de quase todos os Os mísseis teleguiados dele, mano Eu falei, mas mardatão Melho-lhe um rocket Ele manda-me um... Ele rebenta E depois é que... E depois é que me mata Ok, acho que não foi uma boa ideia roubar um bazar-te É... Antes ganhavas 5 agora eu só ganho as duas É, por filho normal Eles só ficam chateados É, por lá Apenas roubaram-me um helicóptero Eles, oh, carambolas Roubaram-me um helicóptero E agora? Vou ficar chateado E agora? Antes não, eles eram Eles antes eram tipo assim Roubaste-te, vai cá Agora vais pagar as consequências Vai cá que eu já te vou dar nos dentes Matavam-te É a agressividade de hoje em dia Atenção Quase delicious Velems Quase todos eles parecem no Velem. Ponto dos bombardeiros. O que é que tu estás? Oh shit! Não quero saber o que é que aconteceu. Talvez não está a levantar voo, parece-me um gajo na minha frente do nada. Ok, eu não sei o que pasa com o meu GTA, mas não vou jogar mais. Por que? Porque esta merda que não é chatovo. A iniciar o PC. Não é isso, estas duas, daqui nada vai no insta-bar GTA, puta-se. Para lá que eu não entendi bem, tu vais o quê? Aqui nada vai no insta-bar, o GTA. Prontos. Não, estes caras estavam a dizer que iam-me matar. Ah, eu fiquei logo chateado. Ah, ele é louco, este é manelinho. Ah boa. Eu vou... eu vou reiniciar o PC. Ok. Espera-te bem. Ok. Opa, depois me pudeste uma vida para a tua. Ok, ok. Ok, ok. 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 Você vai encontrar toda a informação que você precisa sobre os níveis de contato e as nossas guardas na página de casa. Então, quando você está pronto para fazer uma... Então como você se sente sobre... Onde é que está as drogas? Eu estou... Ao pé de uma das suas garagens. Certamente. Onde é que é esta? Estava a ir roubar o meu carro. A polícia. Temos que ir roubar um carro de aval. Para ser sincero, nem faço ideia. Agora é que eu vou ter que ir até contigo. Estão voltando só para Certo. Col opioids Pronto, lá vai este gajo querer se armar. Onde é que tu andas? Vou ir para a praia. Para a praia? Já não estou muito longe de lá. 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 Ok, vou ir para a praia. Não estou longe de lá. Não estou longe de lá. Não estou longe de lá. Estás a streamar? Estou. Sério? Uhum. Quantos vigiladores? Não faço ideia. Viewers. Eu sei, eu sei. Eu não faço ideia. Mas eu também tipo faço porque pronto, eu curto estar a gravar as cenas. Não sei. É um dos velhos dias de MTA. Só volto aqui o Chico. É, o Chico já podia estar no GDA. Já era para estar a streamar há mais tempo. Só que pronto. Antes... O guarda começou lá com as coisas estilo. Era 9 horas quando eu vim aqui ao GTA ainda não tinha saída. Não? Não. Porque eu vim ver a dia 29 já deve ter saído. Normalmente é por volta das 4, 5 da manhã que sai. Iá. Vim às 9 e ainda não estava aqui. E eu fiquei tipo, what? Se calhar já estava só que... Espera. Só que não estava a aparecer para fazer download. O que nós temos que ir fazer? Temos que ir à penitenciária. Temos que ir à prisão. Prisão? Ah, pelo que eu estou a reparar temos que subir, ué. Calma que temos que subir, ué. É que o waypoint não está perto... Bem, não é... Está perto... Está um bocado longe. Deu a prisão? É. Nós vamos ter que saltar. É de eu? Iá. Uau. Vou até a penitenciária, a bowling broke. E paro no local de salto. Oh Deus. É. Não e sim. acho que não vai ter caro. É que nem a caber da morte. Está dentro. Oh God. Está as boas vais. Opa. Está queim aqui a landing stone. É mesmo no meio. Ah, pois eu agora tenho que ver onde é que é para cair direito. Sem que eles nos beijam. Ah é aqui nesta zona aí ó. O que é o fag? Pois. Eles têm que entrar à paredes mano. É, eu sei, eu sei. Má-ri! Espere aí, deixa-me pôr aí a faquinha. Ah então. Calma. Elimine os guardas silenciosamente. Está certo? Calma, cuidado. Espere aí. Espere aí. Faica, muddlebraica. Eu acho que só tenho armas. Bom. Calma. Primeira pessoa. Pudeu. Vai. Corre! Vai, anda lá, entra. Wtf. O que se me dá para fazer por aí? O que se me dá para fazer por aí? Para direta. Espere aí contigo. Estão a mandar mensagem. Vou puxar. Ah... Puxa. Muito obrigado. Quase. É. 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 Eu quero esconderar com vocês. Um outro canal. Ah A gente viu o copter já foi Fuuuuck Está morto Fuuuuck 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 Turn off the engine in your vehicle! Pull the hell out of here! They find me! Shit, man, it's too bad! What are you doing now? Christ! Ai, Jesus! What is that? The car looks like... Jesus! Jesus! Eeeh caraco... I'm going to go back... The part in front of the car... The part in front of the car... The part in front of the car, I don't know what? It's full of blood! A me, I don't know that it's full of blood! A me, it's full of blood! The part in front of the car... It's full of blood! Oh, I can't... I can't... Boas, Basco. Oh pronto, já vai dar merda isto. O que foi? Há um gajo que acabou de registar-se como chefe, já vai dar merda. Espera aí... Azima KHM. O que está a fazer? Vamos desprestar a Vofia. O que você precisa exatamente? Então você não quer ficar em problemas sérios, hein? Ok, deixe-a comigo. Não. E há 3 carros que ainda não saíram. Ah, então ainda não saiu tudo hoje. Ok. É, o Tiga está-se a juntar. Tiga! Vamos lá ver se ele consegue jogar. Não. Como é que aquele gajo não vai fazer aquilo que eu estou a pensar que vai? Ok. Vamos explodir. O Capitata... Número... Foi mal. Capitata... Ele saiu. Quem? Capitata. Ah, mas há um avião azul para aqui perto. Ah, aquele avião azul é aquela... Ah, ok. O Togo vai crashar. Que eu já estou a ver. As estruturas ainda estão bugadas. Deve ser um coisa. Um erro deles, uma merda assim. Ou... Essas definições que tu alteraste, pode ser agora precisas? E não... Eu não... Tudo o que eu fiz foi apenas alterar a resolução. E eu tive uma boa resolução ao bocado de 800x600 sem problema. Atirou ao vulgado. Fica. Meu que vocês andam... I think they fly to the hangar. Hint igrego do hangar. 菜ih I wanna fun with them. Mas se tiverem lá fora. Not to problem. Fica. Ya, conflictou. Fuck this. Eu quero iniciar a GTA V Olha, queres ir um Cato porra, tu servais, não sei Ahn... Sure... Vê se o... Já tem Não, não era isto Se os si que tiver, vamos para lá Tava a dizer que já tinha... Que isso... Ahn? Holy shit O que é que foi? Comando mandou uma chapa que até doiu O que é que mandou uma chapa? O comando... Oh my god As ainda está vivo Eu acho que o comando está estragado Então o jogo estava estragado Olha olá 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 Opaaa Opa! 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 A Paz! A Paz? No arma trazeste o A Paz. Apex. Oh my god! Olha aquele avião tão pequenino! Ah, assim sei. O Chico está a dizer para irmos para o Strikers. Bora? Para o Strikers? Ah, ok. Então deixa-me só fazer esta missão com o... Qual? Eu vou já andar para lá. Eu vou já andar. O usuário se conectou do seu canal. Ok, eu não passei. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Helicópteros nunca foi o mínimo. Oh god! Isto não dá para fazer target. !!! Arararararar! Ararem! Arararam! Arararam! Foda. Ah, tens de trocar para teleguiados. Vou para barragem. Teleguiados não faz nada, não consigo. Ah foda. Ah este ainda não saiu, pois. Por isso é que eu queria este, mas é. Mal sair eu vou comprá-lo logo. Não, mas o Eli está mesmo lindo. Ah. Não, mas o Eli está mesmo lindo. . 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 E aí E aí E aí E aí Esse helicóptero dá para duas pessoas Sabia-se Tem uma arma à frente e depois tem um lugar à frente também Se na vez também está muito mais fácil Oh, come on, qual é? Ah, que coisa irritante Calma 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 Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus É que sempre É que sempre E aí Faz eu não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu já estou quase a 28 Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus É impossível É impossível Olha, vai ver a live e olha o que é que nós temos que fazer E aí E aí O GTA V O GTA V Tipo, tens que usar os APAS para... Pronto, eu não sei o nome deste... Os Hunters O que é que todo avião é esse? É um helito de top Que é irritante para caralho de destruir aquela merda Mas a vida é difícil na barca, cof Tiveste a jogar ontem, até que eras Estás 4 É, e a mensagem? Ah, aleluia Ah, foda, será que me lembra? Ah, pois O verde Sei que eu me lembrei Eu tive hoje a jogar de manhã Eu estou cheio de soco, foda Depois já dormi outra vez, venho já Estás cheio de soco Estás me mexendo de soco? Estás me mexendo de soco? Ainda não foste comer? Claro que já Mas eu não como nada, não é? Acorda, vou logo comer É que eu vou comer agora A verdade o que é que eu fazia é que eu comei o teu primo agora E comecei a abrir os dores É só para mim Olha, é só para mim que o meu primo Eu gosto dele, tipo Ele fala Ele fala E as vezes começa a falar way baixo Oh mano, não É que o teu primo é retardado, estás a ver Toma uma pisa O que nível estás? O que nível estás? Pisa, oh Ele fala Eu falo normal Depois do volume ele baixa pra caralho Eu não percebo Que nível estás? Filho da puta Com quatro e meio filha da puta Com toda pato Eu sou autista Pato, patinho Já estou a sete e meio Tu, eu estou suficiado? É claro, não dá as pessoas que eu Eu vou jogar só puto ali Eu cujo soldier mas Eu acho que a escola vai começar a dia Oito a minha Que? Não é que é, oito e que é? À sexta, à sexta-feira É sempre Tá tudo bem A minha Os putos começam dia 11 Que minha mãe disse Então vais começar dia 11 tu Vai 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 Vamos começar para ir dia 2 ou 13 E baix down agora Se falares baixo Se falares muito alto Vai down Oh, esse já foi Menos a 1 Glade easy Tu agora Também queres ir? Glade easy Queres ver o relic sair? Ai ai Que fodeu Calma que fodeu Não tem o pido Não tem o pido Toma que eu da relacionada Eu tenho o pido Já não tem o pido O relic O relic Onde é que eu estou Tivei? Estou Estou tão frio De caralho Ei Já não tenho o pido O relic Você quer que eu dê o teu relix que ele trata de ti? Me chupa gato. Deve ser este, mas eu acho que este aqui é usar tudo. O LP do relix começa por 109. Não tem este. Não, não é nada. Ele usou como... Oh mano, já são muitos anos a mandar o relix. Como é que eu movi para aqui? What the fuck? Ah não, este aqui é do Hakume. O usuário foi mudado do teu canal. O Hakume é 109.50. O usuário foi mudado do teu canal. Por isso, sim. Oh Helix, quer... O PT está-te a dizer que vai te mandar a Down. Queres que eu te dou o IP dele? Menos 1, que lá diz. Está ganhando um bocasinho, oh. Oh, aleluia. Olha, eu entrei. Oh Tomás, entrei a primeira no Battlefield. Ah, hoje eu estive a entrar sempre bem, até. Não demora muito. Já não dão contusão eles, pobres. Vou ouvir, mas é uma música. Não vou fazer jogar Battlefield, olha que a puta. Iniciado. Não queres chacar o Daisy e bora jogar? O Daisy é uma merda. Meu Daisy é horrível. Por que é que não joga no Battlefield? Por que é que não joga no Battlefield? Comes merda. Caralho. Caralho. Bernard. Este é a Ellie, estás a ver? É a Ellie, copa. Ainda não saiu, estás a ver? Vai sair. Ele dispara-te, se tu tiveres a pressionar, ele dispara-te BWES. Não sei. Dispara-te para E4. A sério? Segui-te. A sério, claro que é. Nunca samou o Tari. A sério, a sério, a sério, a sério. Estou cheio de frio. E eu preciso meter o casaco. Tomás, o nome só é Luz. Só um otário. Concordo. A série que a Luz fez uma foto no FAB com dois de gajos. Não é dinheiro. Olha, ganhei um sub. Hã? Ganhei um sub. Fred, tu sabes quantos subs tens? 37. Bot, certo? Que bot? Não é mesmo. Este canal é um... Subes mesmo. Não é bot. Aliás, já não dá coisas bot. Olha, duas crianças hospitalizadas por consumo de cocaína. Sei lá. Olá. Já não consigo pegar no link do coiso. Do chat mesmo. Como é que te explicado o chat? O que é que diz? Tem lá uma barrinha de... Tipo, já não é barra. Tem uma cena de definições. E diz... Ativar modo quinto. Ativar setting direto. Bloquear automaticamente mensagens. Spam. Tem um sub. É engrenagem. É nos dois pontos. Quem é que vamos aí? Caralho que agora deve estar a lagar pra caralho. Ah, pois é. Que retardado, mano. Paurinho, mano. Paurinho. Vou fazer live. Mas para isso tem que fazer música de foda, não é? É, dois. Filhada. Pum! Mas há uma live laga toda. Desde que é da net. Não deu 10 megas de upload. Deu. Ah, de... Vê quantos megas de upload tens. Vou ver. Speed test. Leonardo da Vinci, número 12 anos, a pintar os lábios da Mona Lisa. Foda-se. Ah, eu sei, Pedro. Serai eu. Tu não era os lábios da cena. Nem todo mundo pode ser astronauta. Para ir ao espaço você precisa ter menos de 1.90m de altura. Fica um preso, hein? Não! 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 Não faças isso! Não faças isso, mano! Oh my god, eu sou tão retardado. Olha, olha. Criança morre contaminada pela água. Eu pelei água ao andar no mar. Era uma vez um L. K. Deixa lá. Eu pego o meu. E morreu. Eu pego o meu. Não faça. Não faça. Não faça. Mas a missão já era. Daí eu tenho 51.84 de download. Mete 1500 de… De bitrate. Sabe quanto é que eu tenho de upload? Quanto? 10.37 Ah, mete para ai 1000... Ei, eu te faço até mete, mas é o meu que eu costumo meter no buraco. Como é que se mete isso? Que apanhado, mano. Como é que se mete isso? Estás todo apanhadinho. Ui, não! Como é que se mete? No buraco? Não sabes meter no buraco? Estás oprimando para aqui, anda lá. Alan caiu após saber que seu parceiro estava sem defuse. O que? Alan caiu após saber que seu parceiro estava sem defuse. Trágico. Vamos lá ver. Lul, ele ganhou a ronda. Se não me engano ganhou a ronda para acabar o jogo. E descobriu que o bei que estava sem defuse e de perder a ronda. O usuário foi mudado para o seu canal. 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 Que estes a falar? Eu aposto que tu sabes filho da puta. Estou a dedicar que não sei! Eu vou ser obrigado por o meu volume do microfone no mínimo, a música no máximo. No máximo? Doçuz, não te recomendo? Acho que isto está para desabilitar nas munições de áudio. E lá vai a áudio B. Está a abrir o AVS. Não é do Justin Bieber. 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 Hã? Calma! Oh! Peraí! Peraí! Teu primo virou-se e disse-me noutra vez assim. Hey! Músicas do... Justin Bieber, tira-me essa merda! Tira-me essa merda! Pelo amor de Deus! Agora, oh Dark, Dark. Tu já ouviste a música do... Do Comes To You? E eu tipo... Foda-se essa merda na de... Dark, a puta da donation goal já não estou a dar. Está toda branca. Tipo, não aparece. Estás a brincar com a minha cara, Dark? Foda! Pronto, está feito. Puta que parei. Eu só te ignorava mesmo. Não estou a te aparar. Vá lá, pai! Estou tentando fazer uma missão. Eu tenho 30 segundos. Ou só foda a puta da missão. Desisto. Obrigado, Dark. Foda-se, meu. A donation goal já não aparece. E o que é que queres que eu te faça? Vai lá ao site e pega no link. Deixe-me saber. Bem... Deu um bonitinho de botar o carro para acabar a... A life. Ah, mas merda! Já aparece agora! Não, não, já desapareceu. Oh my God! Mas, pê, estás com uma puta, moço. 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 Não te vais tratar, não. Não deixe-te fumar, não, que tu vês. Que é que isso vai te acontecer. Olha que puta. Estás com uma puta. Estás com uma puta. Oh, mas diz lá. Definições e agora? Aquilo do upload. Upload? Diz-me o que é que tenho aí a dizer. As deficiências de áudio, geral... Transmissão, saída, áudio, saída. E agora? Procura aí uma cena a dizer bitrate. Está em Portugal, o meu. Em português. Em Portugal. Está em português. Está em português. Chava-se-me um bitrate. Não tenho. Maior ou menos. Prodefinição do utilizador. Interval de keyframe. Controlo de Acelinho, Cbs é certíssimo. Eu vou colocar-me um pouco. Vou colocar-me aqui como um pouco. De하게-me. Estás com para alemica? Estás com para alemica? Ou pelo menos um pouco? Mais de nada. O que é? Que pariu? Daqui-me. Minha sinal de apple, tem um tempo. Um tempo de... O quê? O que é que tem um tempo? Tens isso em que? Hã? Tens isso em que? CRF E por baixo disso, o que é que diz mais? CRF 30, intervalo de keyframe segundos e zero é igual a automático. Definição de utilização de processador maior é igual a menos processamento very fast. Perfil nenhum, sintonizar nenhum. Opções do X264, separado por espaço. Isto está bem, isto está a comer depois. E agora, André? Para quê? Estou brincando com a luz no barro? Foda-se. Não devia tirar a luz, devia tirar a puta da casa, moço. Foda-se. Não, estou a brincar. O que é que as outras? A mental do carajo é da puta boita. Esperar aqui a agredir, não tenho necessidade disso. Não, está aqui uma gása russa a fazer esse tarima, oh meu Deus. Já vai falar para ela. É um aborto! Também é isto, a pessoa está... Está, está, fiz perfeito. Perfeito, perfeitozinho. Não dá, escolha com oito. Ahn, não mano, isto está direito. Não precisa mexer em nada, isto está direito. Deve estar. Foda-se, isto está com o meu te pus, o que é que tu queres? Desculpa, mas... Tu saias para eu ir à saída ou à transmissão? Transmissão. Eu estava na saída. E era na saída. O Tomás é que é um burro, estou a ver tudo. Descobrou... Acreditaste em mim? O que é que eu te faço? E não és mais burro do que ele. Mas eu queria saber, como é que ele deu o multe? Tipo coisa, está a ver? Dá para testar um micro na live ou no Dark? Antes da live começar, aqui no ABS. Começo a testar. Tipo ver como é que está, o tipo está muito alto. Dá para testar essa merda? No ABS, foda-se. Estou atrasado, parelho. Sim. Ah? Oh caralho. Loco cheio do Youtube, ensinas-me a jogar. É o G, o Nod, o Pes. E o sims? Aquele cara é meu Sonhando Quem é qual é que guia arias de luxo? Eu quero ouvir música Eu quero ouvir música Não Quem sou Eu quero ouvir música 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 Faz assim, 50 likes e tu vais para o Battlefield. Não. Porquê? Não. Vem-me a dizer que não gostas da tua stream. Vem-me a dizer. Não, não. Vem-me a dizer que o Battlefield dirás é uma merda. Exatamente. É? Vem-me a dizer que vais para o Battlefield dirás uma merda. É que vais comer um bocadinho de merda. Um bocadinho e um bocadinho. Não gostas? Ah pá, tipo, não é uma cena com um bocadinho muito, mas é fixe. Tu és stúpido, já. O Tánico ouvi-se disso, matavas já. Que caralho. O Tánico, vá para o caralho. Para o caralho. Concordo, plenamente. Eu quero apitar o carro, moço. Pita, apita com ela. É sério. A vida, a vida com ela. Sai da frente pá, estás mais a bloc, filho da puta. Não dá um estouro àquilo, moço. Não dá um estouro àquilo, moço. Espero, moço. Agora estou a jogar, só quero ir. No celular. Amas, amas é que sois atrasado. Caralho. Só quero ir, amas. Caralho, eu quero passar esse jogo outra vez. Caralho, eu quero passar esse jogo outra vez. Caralho, lá foi o poste. Lá fostes tu, Dark? Olá! Olha, tirei a camisa ali dentro do meu amarelo. Eu com merda. Sim. Mas gostas só, olha o filho da puta. Ca puta, liguei tudo agora. Olha, matei-o. Da puta. Matei-o, filha da puta. Caralho, até na live trava, mano. Caralho, cara. Caralho, caralho, caralho. Caralho. Caralho, vai. Já, deixem-me estar de vir o outro carro. Caralho. Caralho. ói, não acredito. Um tequilapé, um acaso. Um tequilapé, um tequilapé, um tequilapé. Um tequilapé, um tequilapé, um tequilapé. 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 Pera aí, onde é que está o Helix? O Helix está aí. Não, está ali. Oh Helix! Ele está na sala dos bimbinhos. Pera aí, olha, tens aquilo? Não, moço, este gajo é um filho da puta. Pera aí, eu já te vou mandar. Pera aí, eu já te vou mandar. Pera aí, mano. Está ele no moving. Como essa é essa? Como se ele está a soro, moço? Vou-me esconder aqui quem é que é. Está por tua conta, Helix. Dei-te esse privilégio. Oh, matei! Pera aí, que eu já vou falar com o Bosco. Uma barca? Eu lhe botei dois, meu. Pera. Deixe. Deixe-me já logo. Fique calmo. Marri! Puta pesado. Deixa-me entrar no carro, vamos lá. Oh my god, eu vim aqui para estar a bugar o carro, eu não acredito. Ai... Ficou a soro. A vez morreu, moço. Morre agora. Morre. Não, não morreu, moço. Acabazuca. Tive que ser eu a matá-lo. Pode ser também, mas é na outra classe. Eu estou numa equipa alemã. Estão que furto. É forte a fruta. Certo. Bem, pessoal. Vai ficar mais uma livezinha por aqui. Espero bem que tenham gostado. Ah... Não se esqueçam de subscrever o canal. Depois eu também vou deixar o canal ali do... Do Slashy na descrição para vocês darem lá uma passada... Uma passada e subscreverem-se do canal. Ele agora vai começar a fazer livestreams de... Battle Heroes. Um jogo que já houve. Só que fechou e agora vai voltar a reabrir. Está em fase beta ou alguma coisa assim. Por isso... Fica a vossa espera na próxima live, pessoal. E até a próxima. Vamos lá! Tire. Muitos pirates. O que é isso?